Fala meus amigos, já estou separando comentários, tá, pra próxima live. A gente fez uma última live aqui, e eu quebrei essa live pra roxinha. Ou seja, se você quiser ver a opinião inteira minha lá, mas eu quero reforçar ela aqui porque hoje só mostra que eu tava correto mesmo. Se você quiser ver a minha opinião inteira, tá lá na roxinha, twitch.tv, N-I-O-Q-D. Então vê lá pra gente ter um conteúdo exclusivo aqui, e ter aquele conteúdo de ontem lá, que teve muita participação da rapaziada, e foi muito propositivo, tá. Agora, olha como eu tava correto. Eu fui ver, né, eu já sabia que isso ia acontecer. Então a gente tá aqui no perfil do Sormani, que ele deixou a opinião dele sobre o Abel, e assim, ele tem o direito dele. Mas, mas, eu tinha avisado que tudo isso é engenharia natural dos programas esportivos pra ter a sua atenção. E o pior é que você cai facilmente nisso, cara. Olha só, eu tô com os números do Sormani aqui. Ele postou um vídeo, 55 likes e 0 comentários. Aqui, 880 likes e 37 comentários. Aqui, 223 likes e 18 comentários. Informação sobre o Santos, 390 likes e 26 comentários. Aqui, 495 likes e 41 comentários. E aí, ele fez aquilo lá sobre o Abel, né, colocou ali a opinião barra, né, voltada um pouco a pautar o lado pessoal. E esse aqui é a resposta. 1.000 likes e 672 comentários. Que ainda assim, eu vou falar pra vocês que não é uma relevância alta. Mas, 600 pessoas se motivaram aqui, ó. Tá vendo? A fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, olha aqui, ó. Não, cara. Ele nunca vai ser demitido, ó. O Fute Palmeirense. Sabe qual é a diferença, Fute Palmeirense? Pro Sormani e nós? Vamos colar aqui na sua página só pra me ver um negócio. É isso aqui, ó. Você produz algo sobre o Sormani. Então, ele nunca vai ser demitido, irmão. Você produz algo sobre a Jovem Pan, sobre o Sormani. Ó lá. Então, como que você quer que o Sormani seja demitido se você também dá relevância pro Sormani? Respondendo aqui a página. 430 mil seguidores, mano. Então, velho, o Sormani vai sempre ter o emprego dele garantido, velho. Você promoveu ele pra 430 mil pessoas, parça. Entendeu? Então, ontem eu tava explicando isso, como que funciona. E eu diria que para o programa esportivo, o Sormani deitou, mano. Não é verdade, Isis? Deitou. Ele deitou. Porque ele trouxe atenção. É isso, cara. Faz parte do business, mano. Porque no mesmo programa aconteceu uma fala do Facincani sobre o Flávio Prado. E ele fala assim, eu devo... Eu vou até colocar aqui, ó, o áudio pra vocês, ó. Fica vendo. Olha o que o Facincani falou do Flávio... Do Flávio Prado. Eu mandei aqui... Eu ia fazer vídeo sobre, mas eu falei, não, mano. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, coisas bizarras não, Pedro. Calma aí. Calma, 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 calma. Ah, chega, chega. Aí. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Presta atenção. Só no áudio, tá? Sim, foi um país de dois, três, dois, vizinhos. O Fernando Diniz mandou o juiz tomar no... Com claras palavras, não foi expulso. Ele mandou o cara, não aconteceu absolutamente nada. Vai escutando. Presta atenção. Eu vou sair, mas eu vou terminar. Entendeu? Mandou o cara e não acondicionado. Onde o senhor Rafinha, hipócrita, assim como a chatice do time do São Paulo reclamar da bandeirinha, de hipocrisia, do que fizeram no jogo com o Corinthians, retrata do senhor Dorival, que é o intocável. Ai, o Dorival não faz nada. Outro que reclama o jogo inteiro. Foi o Diniz que reclama o jogo inteiro. Então, todos os técnicos reclamam o jogo inteiro. Só que existe, sim, um ato persecutório ao técnico do Palmeiras diferente desses caras. E Flávio Prado, já que o assunto entrou, você me desculpa. Te amo. Você é uma figura que eu devo muito na minha carreira, mas falou uma bobagem gigantesca. Uma bobagem colossal. Os caras são tudo amigos, rapaziada. Tipo assim, não tem nada de errado, tá ligado, Fasicani? Só que assim, graças a Deus, a minha aqui na internet, eu não devo ir pra ninguém. Assim, só o meu esforço. Só a rapaziada que assiste aqui. E é isso, tá ligado? E é isso. O Flávio Prado já falou muita besteira sobre o Abel. O problema não é você chegar e falar assim, o Abel é um treinador fraco, não era ninguém. O Palmeiras promoveu o Abel. Beleza. Até aí, a gente engole seco, vida que segue, e vambora, tá ligado? Agora, o problema, rapaziada, pra mim, foi igual eu falei ontem no live do Versute. Falei no live com o Versute e com o Josino. Eu falei, velho, mas existe o ataque pessoal. Você não tem problema você ter uma opinião. Você não gosta do Abel, por exemplo? Tranquilão, velho. Tranquilo. Agora, na hora que você mistura a parte técnica com a parte de análise, que ela é mais técnica, com a parte pessoal, cara, aí, velho, a mesma coisa. O cara não gosta de mim. Tem total direito de não gostar de mim. Agora, inventar uma situação do lado pessoal falando que o Abel... Só que assim, é um papo que também tá me cansando um pouco, né? Falando que o Abel, ele menospreza os brasileiros, ou... Vamos colocar o abre aspas aqui pra eu não falar besteira também, né? Quando a gente tá tratando com a verdade, tem que falar a verdade. Senão a gente se perde igual aos outros, né? Deixa eu colocar aqui exatamente a fala. Eu vou pausar aqui exatamente, porque tá com legenda, tá vendo? Ó, ninguém chegou... Ó, um ninguém, ele deveria ser grato, ele cospe... Ó, vamos colocar o áudio, vai mais fácil. Eu vou pausar. Mané, antes de chegar aqui no Brasil. Era o Mané, não era... Aqui é a primeira questão. Era o Mané, beleza. A gente discutiu essa questão do Mané. Aqui ainda passa. Vamos lá. Era ninguém. Nunca tinha dirigido um time de expressão da carreira dele. Veio para o Brasil, o quinto maior campeonato do mundo é o do Brasil. Veio pra cá, recebeu todas as facilidades. Ele é bom. Ninguém tá duvidando disso. Eu acho ele excelente. Excelente. Ele é bom. Por que que ele é bom? Porque aqui ele tem oportunidade pra trabalhar. Pegou um time bem montado, pegou um time com estrutura espetacular... Com dinheiro. Pegou um time com dinheiro, com estrutura de time de... Bem montado. Vamos pra parte técnica, eu discordo. O Palmeiras não era bem montado. Ele montou o Palmeiras bem. O Palmeiras era mal montado. Era bem mal montado. Tanto que ele achou o centroavante que não tinha. Ele agora achou o volante que não existe. Ou seja, era mal montado. Ele que ajudou a montar melhor isso daí. ...e do alto da sua competência, ele foi lá e fez esse time ser duas vezes campeão do Alimentadores, só pra citar dois títulos importantes, tá? Ele deveria ser grato ao nosso país e ao nosso povo. O tempo inteiro ele fala mal do Brasil e... Esse é o ponto central que eu queria... Por que que eu também, mano, cheguei num ponto que eu já não tô mais nem aí pro Abel? Se ele não sabe se defender e se ele não vai se defender, eu também não tenho por obrigatoriedade ficar aqui o tempo inteiro defendendo ele. O tempo inteiro ele fala mal do Brasil e dos brasileiros. Cara, eu não vi isso. Eu não vi. Então a crítica dele... O Mané passa, ser grato aos brasileiros passa. Mas assim, ele o tempo inteiro fala mal do Brasil e dos brasileiros. Cara, eu faço todas as coletivas do Abel. Todas. Eu acho que eu não fiz uma ou duas. No mais, todas. Eu vejo ele falar da estrutura, eu vejo ele falar da CBF, mas eu não vejo ele falar mal de você, não, cara. Eu vejo, às vezes, ele citar situações assim, os torcedores de verdade. Eu vejo ele falando da imprensa. O grande problema, que foi o que a gente criou em exclusivo, tá lá a live, quem quiser assistir. Eu não vou repetir tudo aquilo, foi uns 20 minutos. Tá lá na roxinha. Você não dá um passo pra trás quando o seu adversário é esse aqui. Vamos imaginar que o seu adversário, Abel, seja a imprensa. Não se recua. Não se recua. Dá, 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 dá. A troca tem que ser franca. O Abel não pode recuar. E também, no meu ponto de vista, não adianta a notinha do clube também. É faca nos dentes, Abel. Não é você que fez aquele gestual. Então é isso, irmão. Você não tem que dar um passo pra trás, que esses caras vão montar em você. Igual, vou te contar, não sei se você sabe, eu creio que sim. Montaram no Felipão. Montaram no Luxemburgo. Às vezes até com razão. Montaram no Cuca. Às vezes com razão. Você não dá um passo pra trás quando você tá certo. Se vocês têm as convicções que existe um sistema que, às vezes, me parece favorecer um ou A e desfavorecer B, você não recua, irmão. Deixa que fala. Vai até o final. Porque se não, rapaziada, pra nós também fica difícil advogar o Abel. Chega na próxima o jogo, pô, é um jogo importante. Pode acontecer tudo. Pode acontecer da gente passar. Pode acontecer de empatar. Pode acontecer de ir pra pênalti. Pode acontecer do Atlético passar. E aí fica difícil advogar o Abel que esses caras vão crescer pra cima do Abel como nunca fizeram. Ano passado, fariam. Só que o Abel foi campeão brasileiro. Esse ano tá pronto pra eles. O Palmeiras ganhou dois títulos sem expressão. Supercopa e Paulista. Não sabemos de quem vai ser o brasileiro. Me parece que vai ser do Botafogo. E não sabemos de quem vai ser a Libertadores. Mas, Abel, não se dá um passo pra trás. Então, ontem na nossa live, eu fiz questão de pontuar. Pra quem não conseguir achar lá, eu vou mostrar aqui rapidinho. Você coloca aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Você coloca N-I-O-Q-D na busca. Achou o nosso canal, que é esse daqui? Clicou? Você já vai ter aqui, ó. Tá? A última live. Essa daqui, ó. Então, lá a gente tem as lives. Elas ficam disponíveis por um tempinho, tá vendo? Mesma coisa que aqui. Quem quiser ver de uma forma mais ampla. Só que, eu sou obrigado a falar. Eles tiveram êxito por quê? Porque a relevância, ela é dada pelo bem e pelo mal. Pelo certo e pelo errado. Entendeu? Ela é dada pelo bem e pelo mal. Pelo certo e pelo errado. O nosso programa ontem do Não Importa o Que Digam foi proposital. Eu não consigo produzir um programa daquele todos os dias. Mas, uma vez a cada três meses, eu consigo fazer. Mas, eu não consigo fazer todos os dias. Hoje vai ser a mesma coisa. Aqui. A gente vai pegar os comentários da galera e a gente vai mostrar como realmente... E até eu te peço o exercício de reflexão. Faça isso de verdade. Pega todas as lives de ontem da mídia palmeirense. Todas. Pega. Faça isso. Todas. E veja quem produziu 200 comentários, 300 pós-live. Não pós-vídeo. Pós-live. Ou seja, se eu produzisse aquilo todos os dias, a chance de cortarem por aí e o programa começa a crescer, mesmo um crescimento que é o que a gente não quer, seria muito rápido. Porque você produz, você produz a discórdia, etc. E essa discórdia vai ir. Vai embora. Só que o mais fácil é esse caminho. É o caminho que a TV faz. É o caminho que os grandes portais fazem. Por quê? Porque esse funcionário barra jornalista, ele é muito mais blindado que a gente. Ele nem sequer vê. Quem foi se dar o trabalho de comentar lá no Sormani, talvez ele até veja, mas eu acredito de verdade que ele... Mano, o cara é muito, é muito, né? É experiente. É muito experiente. Você acha que ele vai se... O que você fez aqui, você potencializou a rede. Aqui, ó. Tá aqui os números. Os números não me deixam mentir. 30 comentários, 37, 32, 9, 13, 0, 50, 40, 1, 5, 8, 9, 2. Você quer uma refutada melhor que essa? 16, convidado da semana, ó. Jogador, 5, 32, 39, 8, 8, 14, 26. E aqui, você palmeirense, colocou 672 comentários. Você potencializou. Eu tava vendo o vídeo do Hugão Corintiano. Vale a pena colocar aqui também. Vale a pena. Só que aquela coisa. A gente precisa compreender o movimento, né? Eu vou colocar o vídeo do Hugão. Mas você que for lá ver a live de ontem, você vai compreender o movimento. Isso que é importante. Isso que é importante. E hoje na live a gente vai falar muito disso aqui também. Vamos lá. Olha só. Olha o que o Hugão falou. Vamos lá. Ele aí, ó. Doutor Emmett Brown voltou do futuro. O Sormani. Que destilou o seu veneno em cima de Abel Ferreira. Discurso de ódio. Não gostam do treinador do Palmeiras. Assim como muitos aí. Como o Flávio Prado também. Inveja. Hipocrisia. Ah, tá me chamando de porta, irmão? Fala uma coisa pra mim. Flávio Prado e você. Se o Abel fosse treinador das suas equipes. Flávio Prado e São Paulino, acho que você é santista. Você já tá tendo o mesmo discurso? Ele não faz nada mais, nada menos do que brigar pela equipe dele. Que foi muito prejudicada aí. Né? Mas vocês não. Vocês querem pegar o lado pessoal do cara. Tá vendo? Esse é o ponto. Só que você que tá aí do outro lado. Vão imaginar que o seu celular é o controle remoto. Você tem essa ação aqui, ó. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é o controle. Certo? Certo? Mano, você não tem a noção do poder que você tem. Esse poder das redes sociais, de entrar pro embate, é o que as grandes empresas querem. Elas querem a atenção através disso. Quando você... O seu watch time é assim, ó. Não, não. Não vou ver. Decido não ver. Você pode ter certeza do que eu tô falando. Você tem muito mais poder como consumidor quando você decide fazer isso aqui, ó. Mas você não entendeu isso desde a época da televisão. Por que que eu tô te falando isso numa boa, como um brother aqui, de verdade? Porque quando eu decidi fazer o canal do YouTube, eu percebi que não adiantava eu desligar a televisão. Eu falei, então eu vou fazer. Eu vou fazer. Só que eu sei que você que tá aí do outro lado, talvez você tenha a intenção de ser consumidor e não produtor de conteúdo. Só que o seu poder é o tempo de retenção. É o watch timing. É o quanto você assiste. Quando você decide não assistir, você potencializou o seu poder sobre quem produz. Então, essa é a dica. O Sir Mani teve sucesso. Por quê? Porque se o Abel também não responder ele, ele teve muito sucesso. Porque ele falou uma situação que não é verídica e ficou por isso mesmo, irmão. Então, todo mundo vai se sentir na posição e você vê que é uma crescente dos jornalistas que estão se sentindo nessa posição. E aí, Abel? De novo eu falo. Não recua. Recua quando você estiver errado. Você vem a público, pede desculpa e tudo mais. Enquanto você estiver trabalhando pelo certo, correndo pelo certo, não se pede desculpa e não tira a sua posição não, cara. Você tirou a sua posição, vão montar e é o que vão fazer. Do nosso lado a gente tenta mostrar, né? E aí, compartilha, curte, deixe seu like. É importante ir pro canal a sua opinião também. Um abraço a todos. Tem live hoje. Eu conto com vocês. Valeu! E aí, tchau!